No programa de hoje nós vamos falar sobre sedentarismo, que é considerado a doença do século. Confira a nossa entrevista. E aqui ao meu lado o Tiago Leite, ele é profissional de educação física e vai conversar com a gente sobre o nosso tema de hoje, que é o sedentarismo. Tiago, é um prazer te receber no nosso programa Viva Bem. Tudo bom? Tudo bom, prazer meu. Obrigado pelo convite. E a gente começa querendo saber o que é sedentarismo. Bem, sedentarismo ele está relacionado à falta de atividade física. Então se a pessoa não realiza nenhum tipo de atividade física, ou pouca, ela passa a ser considerada como sedentária. Na verdade é importante até a gente destacar, gente, que existe uma diferença entre a pessoa que é inativa e a pessoa que é sedentária. Então a pessoa realizar alguma atividade de vida diária, como lavar roupa, lavar louça, recasa, lavar o carro, ela está fazendo uma atividade física, ela tem um gasto energético, então ela não é totalmente sedentária. A pessoa, pra ela ser considerada uma pessoa ativa, ela tem que realizar esse exercício físico de forma regular, de forma organizada, durante pelo menos três vezes na semana, que é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então essa diferença entre atividade física e exercício físico está vinculada justamente a isso. Qualquer coisa que você faça, que gaste energia, trata-se de atividade física. Quando você faz uma atividade organizada, planejada, que ela segue uma ordem, três na semana, três na semana, você passa a ter um exercício físico. E esse exercício físico, sendo realizado direitinho, você passa a ser uma pessoa ativa e deixa de ser uma pessoa sedentária. E o que determina a obesidade e a pré-obesidade? Bem, a obesidade, que é uma das doenças associadas ao sedentarismo, ela está associada ao acúmulo exacerbado de gordura. Ela pode ser avaliada a partir do IMC, que é o cálculo da altura pelo peso, ou pela composição corporal mesmo. A gente pode estar avaliando diferentes métodos de composição corporal, a quantidade de gordura da pessoa. Existem métodos de dobras cutâneas, bioimpedância, ultrassonografia, DEXA, então a gente consegue estar avaliando essa composição corporal. E que outras consequências a vida sedentária pode nos causar? Bem, o exercício físico, que é essa atividade física organizada, ela vai trazer inúmeros benefícios, né? A gente vai ter melhora da composição óssea, a gente vai ter uma melhora da composição da massa muscular, uma melhora de equilíbrio, flexibilidade, força, melhora da capacidade respiratória. Então, essa prática de regular atividade física, no caso do exercício, desculpa, ele vai ter consequências benéficas, né? O problema é não ser feito de forma organizada. E esse é o perigo da gente fazer qualquer tipo de atividade física. E quais as alternativas às atividades físicas, caso a pessoa não goste de malhar, ou de nadar, ou correr, o que ela tem que fazer para deixar essa vida sedentária hoje? Bem, o importante mesmo é não ficar parado. Então, existem várias possibilidades de realizações de atividade física, do exercício físico. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma corrida, você pode pedalar com os filhos, você pode andar de patins. O importante é se mexer, não ficar parado, ter uma rotina. Então, não adianta também só no final de semana eu jogar uma bolinha, isso pode ser até arriscado. O importante é eu ter uma rotina de atividades físicas. Treze por semana, duas semanas, alguma coisa que seja prazerosa. O importante é se mexer, convidar todo mundo da família e tentar se movimentar. Tem alguma contraindicação? Sim, como todo exercício físico, ele tem uma contraindicação. Você tem que tomar cuidado, principalmente se a pessoa tiver alguma doença associada, se é uma pessoa que tem uma hipertensão, se é uma pessoa que tem uma diabetes, se é uma pessoa já mais de idade, um idoso que já tem, iniciando o processo de sarcopenia, que é aquele processo que você tem uma perda da massa muscular e da massa óssea. Você tem que fazer um exame médio, fazer uma avaliação física com profissional de educação física para que você tenha condições de ter qual é o melhor exercício, qual é a melhor atividade a ser realizada. Por exemplo, tem muita gente que vai fazer uma caminhada, que vai fazer uma caminhada meio dia, numa avenida muito movimentada. Então, você vai ter aquela fumaça que não vai ser saudável, você vai ter a questão do sol. Então, você tem que ter atividade própria. A pessoa idosa que já está com esse processo de sarcopenia, às vezes faz somente a hidroginástica, é muito boa, mas aí a gente tem pouco impacto. Uma pessoa que está envelhecendo, precisa fazer um trabalho de força também para melhorar a quantidade de massa muscular, a quantidade de massa óssea. Então, é importante avaliar bem qual seria a atividade indicada e prescrever corretamente para que você tenha um resultado interessante. A suplementação, ela pode ajudar nessa tarefa aí? Sim, muito importante falar desse público, porque o processo de envelhecimento, por si só, ele já carrega várias alterações fisiológicas. Dentro de elas, tem uma menor absorção do intestino, a gente tem o processo da sarcopenia, que é a perda natural da massa magra, da massa muscular e da massa óssea. Então, essa suplementação, ela vai ajudar nessa melhor absorção desses nutrientes, em disponibilizar em determinados horários, uma melhor alimentação, principalmente pensando em uma gordura boa, de uma quantidade ideal de proteína, uma quantidade boa de vitaminas, minerais. Então, essa suplementação pode ser de grande ajuda para esse processo de envelhecimento, que por si só, já contribui para dificultar mesmo os bons resultados para quem está envelhecendo, por exemplo. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem me chamar. E eu, é claro, espero você. Até a próxima terça-feira. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.